E já temos connosco aqui a Bleia, Bleia! Olá, bem-vinda! Siga um novo videoclip acabadinho de estrear. Sim, é verdade. Tu avisaste e está aqui a ser um gandito. Eu avisei e eu acho que as pessoas estão a gostar imenso. E espero que as pessoas também ouçam muito e dancem muito. E partilhem e comentem essas coisas todas. Essas coisitas todas. E muitas visualizações nesse vídeo. Muitas, muitas, muitas! A participação de DJ Teller também, como é que surgiu? Quando eu fiz a música eu senti que precisava de mais alguma coisa. E então eu achei que o DJ Teller era a pessoa ideal. Porque as músicas dele também são assim muito mexidas. E eu estive a ver o concerto dele no Sudoeste e gostei muito. A nível de live, a nível de power, ele estava muito bem. E eu o convidei e ele aceitou na boa. Você já se tinha conhecido ou foi a primeira vez que estiveram em estúdio? Sim, foi a primeira vez que tivemos em estúdio. E como é que foi? Tipo... É muito engraçado porque temos maneiras diferentes de trabalhar. Como assim? Eu, por exemplo, estou a ouvir um instrumental, o beat. E escrevo, ele não escreve. Ele debita. Ele está aqui, está a pensar na letra e não sei o quê. Diz assim, ok, vamos gravar. Ok, sem dizer nada. É um improviso. Sim, fica tudo aqui e vai gravar. Ou seja, ele decora as coisas. Eu para decorar, está bem, está. Chegava ao microfone e já me tinha esquecido. Ou seja, por isso é que eu escrevo. Mas é muito engraçado porque ele não precisa descrever. E isso é giro. Olha, é uma cena muito giro. Sim. Em relação a este vídeo, conta-nos o porquê deste vídeo. Tu tens um look, há toda aqui uma história. Sim. Porque ele aparece ali com um murro na cara ou não sei o quê. Sim, é porque eu estive-lhe a dar. Ah, mas deste mesmo. Porque eu estou lá em cima, ele não está a ver bem e ele anda a correr atrás de mim. Mas este vídeo é como se fosse um filme de Bollywood. Ok. Em que existe muita dança, muita cor, muita ação, muitas coisas a acontecer. E basicamente é isso. Vocês têm dança, vocês têm vestimenta de... Bollywood mesmo. Bollywood mesmo. Exatamente. Não, mas parece mesmo. Nós estávamos a ver na sala. É como se fosse um filme. Exato. E nós falamos logo, isto parece Bollywood. É que passa mesmo assim, mas isso é espetacular. Sim, exatamente. Olha, e este single que vai pertencer ao novo EP, que sai amanhã. Sim. Que sai amanhã, sai à meia-noite. Por isso toda a gente está à meia-noite a ouvir as minhas músicas. Toda a gente. Não há desculpas. Não há nenhuma porque as músicas são muito fixas. Então é esta, ou eu avisei. É outra música que se chama Sabes. Esta aqui. São todas novas. São todas novas. Eu já toco no concerto. Mas por que essa decisão de vou lançar um EP e não vou incluir os singles que já lancei? Tu já lançaste três este ano? Sim, quando eu lançar o álbum aí vai incluir tudo. Ah, ok. Mas agora vou sempre dando assim uns doces ao meu pessoal para curtirem, para irem curtindo. Como é que é o EP? Como é que se chama o EP? Chama-se Blaia? Sim, Blaia com Deus. Chama-se Blaia. Sim, sim, sim. E ela acaba a contar as músicas. Estou aqui a interromper. Desculpa. O EP, ele tem o nome da música que se chama Eu Avisei. Ok. Sim. Eu Avisei com aquelas músicas todas. Depois o álbum. Aí se chama Blaia com Deus. Sim. E tem o sábios, como eu estava a dizer. O sábios é um tema que quando nós namoramos, às vezes nós amamos boa a pessoa e depois, minutos a seguir, nós discutimos e já odiamos. Então é tipo, te odeio, te amo, te odeio. Depois tem o dilema. O dilema fala de um rapaz que se chama Diogo e o Diogo é o meu melhor amigo que é gay. Ele é gay. Já contaste aqui a história do Diogo. E sempre que eu vou sair à noite e olho para um rapaz, o Diogo afinal leva esse rapaz para casa. E é, eu tenho um dilema. Qual é o sistema? Tu gosta ou não gosta? E eu digo, do meu roça-roça. E o Diogo diz, ou da minha perna grossa. É isso. Depois tenho a primeira batida, que é dedicada à minha filha, a Lau, que é uma balada. E eu avisei, foram todos produzidos e escritos sempre por pessoas diferentes. Por exemplo, a primeira batida foi o MC Zuka. Nós estávamos em estúdio e ele assim, epá, queres que feras uma música, uma letra para a tua filha ou para o teu namorado? E eu disse assim, para a minha filha. E então ele criou esta primeira batida. É a primeira música que é para a tua filha, não é? Sim, 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 sim. E estavas a falar da Lau. A Lau já tem muito... Muita energia. Muita energia. Já tem, já tem. Tens partilhado imensas histórias da Lau a dançar. Eu avisei. Bem. Ela gosta muito de dançar. Está mesmo no género dela. Está mesmo. É que ela tem uma pinta. Ela tem quantos meses? Tem 16. Um ano e quatro meses, sim. Bem, tu viste as histórias. Dá-lhe o que eu. Não, mas dá mesmo. Dá mesmo, dá mesmo. Mas acredito nisso. Não, não, dá mesmo. 10 a 0. É muito engraçada. E ela vai continuar a dançar assim. Tu imaginas daqui uns tempos ela ir aos teus concertos a partir a lei, certo? Claro. Ela já foi alguns meus. Houve uma vez que eu dei um concerto em Odivelas e que cantei a primeira batida. E eu entrei com ela no palco e ela esteve lá, tipo, a tentar roubar-me o microfone e não sei o quê. Por isso, quando ela, para o ano, acho que para o ano, ela vai entrar no palco e dançar e partir a lei. A sério? Sim, tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. E vai gostar muito. Olha, e tu lançaste a tua carreira à sola ainda este ano. Sim. E bombaste logo, não é? Fazes gostoso, já tens mais de 26 milhões de visualizações. Estás sempre com grandes hits. E também foste nomeada. Como é que é possível no primeiro ano para a Best Portuguese Act Flam TV? Sim. Já é muito bom. Foi incrível. Como eu comecei agora, o meu projeto a solo. E é muito bom ter sido nomeada, infelizmente... Não, mas... Não, mas está-se bem. Só estava maluco. Como é que agora é? De fundo. Depois eu avisei. O fato de ter sido nomeada já é muito bom e as visualizações já são muito boas. O pessoal está a receber muito bem as minhas músicas e nos concertos o pessoal está a curtir muito. E o que eu quero é que toda a gente continue assim. Eu lembro-me disso. E tu tinhas noção? Porque quando estavas a gravar a música, quando estavas em estúdio, por exemplo, o Faz Gostoso, que realmente foi o hit do Vorão, é impossível não falar-me dele. Tu tinhas noção de que ia bater assim, desta maneira? Tu sabias? Fogo! Eu fiz aqui uma ganda música. É sim. O Faz Gostoso também foi feito pelo MC Zuka. Ele já tinha esse tema já há bastante tempo e depois adaptou-o a mim. Ok. E a primeira parte ele já tinha e depois eu entrei com ele em estúdio e fizemos o resto da música. Quando estávamos em estúdio nós não sabíamos que iam ser aquelas, pensávamos que iam ser outras. Exatamente. Mas depois quando selecionámos as músicas para ser a primeira optámos pelo Faz Gostoso, por exemplo, e foi um hit gigante. Eu lembro-me no teu Instagram, na altura, de ver alguns posts teus. Tu a mencionaste quando chegou, por exemplo, a um milhão de visualizações. Tu toda maluca e isso para mim é imenso. O meu objetivo é sempre um milhão. Um milhão já é bem daquilo. Então e agora com 26 milhões, tu ainda celebraste 26 vezes isso? Confesso que não. Ou chegou um voto. É mais um. Não, não. É sempre muito bom cada milhão que entra, né? Mas o melhor, melhor é ter vários, mais concertos e entrar em palco e ver toda a gente a cantar as minhas músicas. Eu acho que isso é o principal. E estes concertos, fizeste muitos concertos este ano. Sim, ainda. E tu arrastavas multidões. Estavas a falar a metade do meu Sudoeste, quando viste o DJ Télio. Eu lembro-me de ser o teu horário e ires começar a tua ação. E começas a ver toda a gente no Sudoeste a correr. Toda a gente maluca. É blá, e agora. Estava impossível. Eu estava lá e não consegui ver-te porque já estava lá mais atrás. Como é que foi estas experiências, estes concertos em que realmente estava toda a gente, contagiada com a tua energia mesmo? Sim. Todos os concertos são sempre diferentes. A energia do pessoal influencia-me. Quanto mais energia eles têm, mais energia eu tenho. E o teu concerto deve ser muito, muito energético. Sim, sim, sim. Eu tento sempre puxar pelo pessoal. E o Sudoeste eu consegui puxar pelo pessoal, apesar de ter-me saído a mama. Foi o lento do verão. Ou do ano, talvez. Não sei. Por isso é que o pessoal estava todo a correr. O pessoal já sentia. Vai acontecer uma cena membica. Vai acontecer. As mamas dela vão saltar para fora. Mas... E é verdade. Não interessa. É verdade. É verdade. Mas não faz mal. Acontece. Não é? É arte. É arte. Qualquer dia aparece nua e é arte. Claro. Não, está-se bem. Sim. Mas sim, o pessoal curtiu muito. E até lá no Vila Mix. Você vai estar única. Sim. É verdade. Minas a atuar agora em Outubro. Correu muito bem, apesar de algumas coisas que aconteceram. A técnica. A meio do concerto. Foi tudo abaixo. Foi tudo abaixo. Luz, som, tudo. Como é que tu lidaste com isso? É daquelas pessoas que normalmente ficam em pânico ou não? O show must go on e inventas por aí. Sim, sim. Eu invento. Mas eu saí do palco e estava... Estava um bicho. Eu assim, não acredito. Tipo, sou a primeira aqui. Sou a única mulher. Pá, bora lá, bora lá despachar isso. Já posso entrar. Já posso entrar. Já posso entrar. Depois entrei-te assim. Eu sou tão, tão bomba que o Vila Mix foi abaixo. Eu tinha que mandar esta. É verdade. Correu muito bem. O pessoal gostou imenso. O pessoal estava um bocadinho reticente. Porque a maior parte do público era brasileiro. E muitos deles não sabiam que eu sou brasileira. Então eles estavam tipo... Ok, estamos aqui a ver. E eles disseram assim... Ah, muitos de vocês não sabem. Mas eu sou cearense. Nasci em Fortaleza. E eles... E assim... E a atitude já mudou. Sim. Mas foi muito bom. Olha, vamos então relembrar. O teu single já saiu. Está estreado. Vejam no YouTube. Vejam. Para onde é que eu tenho que ligar. É sempre em frente. Exatamente. Olá, pessoal. Isto é de um bom vídeo para o Instagram. Olá, pessoal. Sigam. Olá, pessoal. É assim. Já podem ver o meu novo videoclipe. Eu Avisei com o DJ Télio no meu canal do YouTube. Por isso, basta vocês subscreverem, comentarem e partilharem imenso. E toquem no sininho. E amanhã sai EP. E à meia-noite o meu EP Eu Avisei com várias músicas que vocês podem ouvir e dançar imenso. Muito fixe. Olha... Só faltavas dizer. O quê? Toquem no sininho para receber as notificações e eras uma verdadeira YouTuber. Ah, não. Toquem no sininho. Não, mas enviem vídeos a dançar, ok? Olha... Esta... Vou-vos ensinar a dança oficial. Ai, bora. Ei, isso era lindo. Sim. Há uma dança oficial do Eu Avisei. Há uma coreografia. Foi aquela que fizeste hoje na Mega Hit? Ou não? Sim, sim, sim. Eu acabei a aprender isso. Exatamente, exatamente. Foi o meu namorado que inventou. A sério? Exatamente. Então, bora lá. Se está a musé de música, né? Ei, eu sinto que vou fazer isto. É às vezes pior que o Lau. Isso. Bora. Isso. As duas mãos têm que ir assim. Ok. Isso. Ok, ok. Estou a sentir. Vai, vai. Agora vocês podem ter pipa, tá? Isso. E descer. Ok. Subir. Ok. Estou a sentir. Estou a sentir. Ok, agora não consigo parar. Ok. Olha lá, avisei. Ela avisou. Ela avisou. E é assim que acabamos esta entrevista com o Lau. Essa. cozinha. Mireia. Obrigada, Vildo. Muito obrigada. 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 Música 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 Gшь Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma